Aí Luizinho, nossa, você não sabe o que aconteceu com o meu pneu 315 3022 da Continental Olha o que aconteceu Luizinho, ele cortou embaixo e cortou em cima Tem salvação? Claro que tem salvação E eu não quero jogar fora Luizinho, meu pneu tá novo, não rodou 500km Pode deixar meu amigo, que eu vou te ajudar, deixa com nós, vou lixar ele ali agora Nossa Luizinho, mas que acabamento mais bonito que você deixou nesse Continental E tem garantia esse pneu também? Claro que tem garantia, todos os pneus tem garantia Vamos ver ele pro lado de fora, como é que ficou Olha, chique demais, hein? Muito chique